Vamos então repercutir esses assuntos que afetam diretamente a vida também de quem trabalha e vive do campo com a análise do nosso comentarista do canal rural, o Miguel Daúde. Daúde, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Maruza, e boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Daúde, PCA veio com deflação, com a ajuda dos alimentos. E o boletim Focus, além de ter derrubado mais uma vez a expectativa da inflação, também reduziu a previsão para o dólar, do câmbio para o final deste ano de 2023. Isso significa, então, que a tendência é de um real mais valorizado? Pois é, Maruza, essa é uma situação que preocupa muitos produtores rurais que têm a sua produção vendida em dólares, principalmente o milho, a soja, o trigo, que às vezes o arroz, que são exportados. Quando você tem uma apreciação da moeda, do real, você acaba diminuindo a quantidade de reais que você recebe. E nós estamos vendo que os custos, apesar de terem uma queda significativa nos últimos tempos, pode cair um pouco mais, você tem um patamar de custo que, com um câmbio mais, o real mais apreciado, tudo que você pode ter de ganho na formação dos preços internacionais, você acaba perdendo uma parte. E a tendência do dólar, Maruza, é nós termos aí uma queda continuada, uma vez que nós vamos ter aí uma redução da taxa de juros, não uma redução significativa, recursos estão entrando no Brasil, há um otimismo muito grande, principalmente no entendimento entre o legislativo, executivo e judiciário com relação às reformas, foi aprovada a reforma, está sendo aprovada a reforma tributária, o presidente da Câmara, o Maia, colocou que vai também submeter a aprovação da reforma administrativa, então nós temos um cenário que ele é positivo e, evidentemente, o que eu chamaria atenção, Maruza, desses dados, é a apreciação do dólar, que poderia, em tese, colaborar com os custos, porque grande parte hoje dos insumos agropecuários, eles têm uma influência do dólar, mas a gente sabe que quando o custo sobe pela alta do dólar, ele sobe rapidamente, quando tem que cair, é difícil de cair, que é o que a gente está vendo. Mas é um cenário bastante otimista, abre espaço para o Banco Central, reduzir a taxa de juros em meio ponto, eu achava que ia reduzir em um ponto, isso tudo o Brasil caminha para um cenário de expectativa positiva, essa expectativa no presente acaba facilitando, evidentemente, os investimentos e a atividade econômica, Maruza. Então pode haver uma redução maior aí da taxa de juros na próxima reunião do Copom, né, Daúde. Daúde, mudando de assunto rapidamente aqui, olha, o governo, ele está preparando um programa para fazer a depreciação contável, acelerada da indústria. O ministro da Fazenda, o Haddad, comentou hoje, aí ele tem falado, ontem, né, ele tem falado também sobre abrir espaço no orçamento para sobrar dinheiro para a indústria investir em equipamentos. E recentemente, Daúde, houve uma decisão desse tipo aí a favor do setor canavieiro, como que essa decisão pode ajudar esse setor, então? Pois é, Maruza, esse é um assunto muito importante, né, esse é um assunto um tanto quanto complicado. O que está ocorrendo? Você, quando você faz o balanço da sua empresa, você tem ativos que são depreciados de acordo com uma regra. Então você pode depreciar o seu patrimônio por um indexador, que é fornecido, e na medida que você deprecia uma empresa, tem máquinas, equipamentos, você começa a depreciar esses equipamentos e, evidentemente, que isso, diminuído no ativo, ele acaba aumentando a margem de lucro da empresa no cálculo dos tributos a pagar. Na realidade, assim, para simplificar, de uma certa forma, é um benefício que você tem pela depreciação do seu ativo. No caso do Haddad, ele está dizendo o seguinte, que ele vai permitir que esses ativos tenham uma depreciação acelerada, ou seja, quanto mais você faz o balanço lá no fim do período, você tem um coeficiente maior para depreciar esse ativo e aumentar esse lucro da empresa. De forma que o governo espera que esse lucro da empresa seja investido na atividade econômica. Você compra mais equipamentos, você invista mais, você investindo mais, você gera mais renda, mais tributos, mais emprego e isso acaba beneficiando a nossa indústria, em grande parte, que está aí cambaleando há muitos anos, porque perdeu o mercado por falta de investimento em tecnologia, mão de obra, enfim. É uma tentativa que o governo tem, essa depreciação acelerada que vai fazer com que as empresas tenham um lucro maior e, consequentemente, possam investir mais. No caso da agricultura, houve uma decisão recente, do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal, em que você pode fazer isso na cana, porque a gente sabe que uma plantação de cana, ela, a cada cinco, seis anos, dependendo de como você faz, você tem que refazer essa plantação. E você vai poder também depreciar aceleradamente o seu ativo, a sua plantação de cana. Isso faz com que os produtores de álcool e etanol tenham um aumento de rentabilidade, um aumento, evidentemente, do seu lucro e, consequentemente, os preços desses produtos, que ultimamente vêm incomodando muito na composição da inflação, que eles têm aumento de um lado e do outro, ele pode, então, não ter esses aumentos. Então, o setor do agronegócio, o setor canavieiro, acaba tendo esse benefício da depreciação acelerada, que ajuda a rentabilidade das empresas. Então, são decisões que estão aí ocorrendo, né, Maruza? Eu só espero que o presidente Lula saiba usar todos esses benefícios a favor de uma produção maior, de uma agricultura mais moderna no sentido de infraestrutura e vista em armazéns. E tudo isso é positivo para o nosso país. E acaba girando a economia, né, Daúde, de maneira geral. Daúde, muito obrigada, viu, pela participação. Você volta amanhã com muito mais aqui para a gente. Ótima tarde para você. Obrigado, Maruza. Um abraço a você. Um abraço a todos.